E a lumeou toda a terra e o mar Eu vi capoeira jogar Agora eu quero ver se couro de gente é pra queimar Bom dia, gente! Aqui é Negoativo falando, espero que todo mundo esteja bem Chegamos aí sim ao final deste ano, um ano muitíssimo desafiador Sexta-feira 13 de novembro, muito significativo Todos nós sabemos da importância deste mês de novembro Para mim é um mês muito especial que me traz Que mexe muito com a minha memória afetiva Por minha mãe ter nascido dia 20 de novembro A minha infância no mês de novembro é muito marcante Porque a chegada das águas Das chuvas mais intensas, um pouco mais contínua Então tudo isso alterava a comunidade toda A chegada de bichos diferentes, de insetos diferentes Desde as aleluias, as tanajuras, os vagalumes, os besouros As brincadeiras, porque tinha aquelas chuvas Que às vezes eram mais fortes Ou às vezes mais finas Então isso alterava o sol da comunidade As ruas eram todas de terra Então isso possibilitava a gente desenvolver a nossa criatividade E criarmos brincadeiras diferentes Devido àquele solo ali Que a natureza transformava ali para a gente Então esse mês de novembro Para mim é muito especial em vários aspectos É um momento também onde eu sinto mais essa questão de África Essa africanidade E a Lamparina, nosso espaço também Ele reabre suas portas Acontece esse firmamento também no mês de novembro Aproveito para agradecer todas as pessoas Que colaboraram, que contribuíram, que apoiaram Essa nossa iniciativa aqui na comunidade do Maria Goretti Essas portas que a gente abriu literalmente para a rua Para a comunidade, para as comunidades Então a gente agradece A gente lembra de cada um Daquelas pessoas também que vieram aqui no Alumiô em 2018 e 2019 As pessoas que vieram e doaram suas experiências Convivências, com oficinas, com falas, com comportamentos A gente se festejou Momentos lindos e marcantes Que ficarão para sempre em nossas vidas Então sim, muitíssimo obrigado a todos vocês Todas as meninas, os meninos Amigos e amigas que vieram E colaboraram, participaram E doaram suas energias aqui nesse espaço Esse ano é um momento De grande desafio A lamparina está de portas fechadas Desde o mês de março Isso não é nada fácil E a gente entende A gente entendeu Entende que é necessário sim A gente tomar esse cuidado Até porque a gente também tem Essa função De contribuir com a comunidade De orientar a comunidade Então a gente quer que essa comunidade Cada vez mais seja Cada vez mais viva Então quando se trata de uma pandemia Com essa amplitude A gente tem que se cuidar mesmo É melhor a gente dar essa pausa Porque música também é silêncio Não é só movimento o tempo todo A gente tem que Eu particularmente Eu aprecio e preservo muito Essa questão da pausa De ter paciência E não deixar De ser totalmente engolido Pelo mundo da velocidade O mundo moderno Que nos coloca querendo Fazer um tanto de coisa E a gente chega nesse lugar Poxa, estou sem tempo A gente não tem mais tempo A gente tem que ter o tempo A gente não tiver o tempo A gente não vai ouvir E nem sentir a nossa própria respiração A nossa batida cardíaca Que são esses ritmos fisiológicos Que a gente carrega Está muito importante A gente nesse momento agora De pandemia De ter essa paciência O universo nos apresentou Esse desafio Então a gente tem que ser sabido Ser só inteligente Não vai adiantar Como dizia Dona Miúda Como dizia Seu Waldemar E a gente também está aqui Para convidar todos vocês Inicia hoje Nessa sexta-feira 13 A partir das 20 horas Estará disponível Os dois filmes documentários Herói da Liberdade O Waldemar da Paixão E também Momentos de Dona Miúda Dois documentários simples Mas onde trazem Suas verdades Uma dedicação E os saberes dessas pessoas Dos antigos De Dona Miúda Que fez passagem recentemente E de Seu Waldemar Rodrigo da Paixão Mestre Waldemar O grande maestro Da Capoeira Então acessem O canal do Youtube Para vocês Poderem Apreciar esse momento Caso vocês queiram Também possam participar Está acontecendo Um sorteio De um birimbau de barriga Feito por mim Birimbau muito lindo Está com timbre Afinação Bela As pessoas que Assistirem Os documentários Ela Você pode fazer A sua contribuição Qualquer quantia Que você quiser E puder Mande o comprovante Para os dados Da lamparina Que vai estar No texto abaixo E você pode Concorrer Semana que vem Vai ter um sorteio O sorteio Desse birimbau Via aplicativo E você estará Contribuindo Com esse espaço Aqui Que a gente Dá para fazer Uma reforma Agora Trocando Pisso Do espaço E também Reformando O telhado As chuvas Chegaram Então Tudo Muda Assim Também E As vivências Também Do alumio Desse ano Via plataforma Zoom Inicia Amanhã Sábado Às 10h30 Da manhã Com a vivência De musicalidade Consciente A gente vai aprofundar Um pouco Nessa Energia circular Dessa musicalidade No domingo Pela manhã Às 10h Da manhã Inicia Também Uma vivência Com a matriarca Dona Ana Elisa Daqui Da comunidade Maria Gorete Que vai ser Muito lindo Uma mulher Muito inspiradora Uma sambista Capitã De congado Então ela vai trazer Muita riqueza Para a gente Ela vai partilhar Tudo isso Com a gente E na sequência Mesmo Por tudo que a gente Viveu E está vivendo Esse ano No momento O momento que as pessoas Estão mais pensantes Um pouco mais cuidando De si E também Eu entendo Também Que assim Muitos Muitos eventos Estão acontecendo Ultimamente Pessoalmente Pessoalmente Da capoeiragem Então A gente também Optou Pessoa No formato Também Para a lamparina Também Que possa respirar Que as pessoas Possam Participar De mais de um Dois Três Três Eventos No final De ano Dando essa Dinâmica E trazendo Também Um outro Perfil De pessoas Também Para esse Espaço Para essa partilha Que a lamparina É isso É toda Uma linguagem Mesmo De Artísticas Então É uma dinâmica Uma dinâmica Assim Que vai ter Que pode ser Bem interessante Também Em um momento Também Que nos pede Essa atenção A política Estamos no momento De eleição Nesse final De semana Coincidiu A do alumião Também está Nesse final De semana Porque também Isso É um ato Político Esse espaço A proposta Da lamparina Da gente Estar Esse Enfrentando Mesmo Essas fábulas Trazidas Por essa Globalização Perversa Toda essa Sedução Dessa Política Corrupta Que sempre Existiu Em nosso País E em Espaços Como a lamparina E tantos outros Existentes No Brasil No mundo É para Concentizar as pessoas Mobilizar as pessoas A gente ter Essas ações Para a gente Para a gente Que a gente Possa Cada vez Mais Ter mais Espaço E ter Consciência Política Mais Sensibilidade Que a gente Possa cuidar Mais da gente Mesmo E dos nossos Principalmente Nesse momento Onde a gente Enfrenta Uma Pandemia Estamos de Quarentena A gente Ter essa Consciência Então é isso Gente Agradeço A todos Que participaram Que estiveram Conosco Esse ano Dentro do Grupo de Estudo Que a gente Conseguiu Avançar E agora O Alumiô Vem para Alumiar Esse momento Desse mês De novembro Onde que Traz toda Essa reflexão Mas também Traz Toda Essa mudança Da natureza De todos Esses bichos Esses Sons Esses sentimentos Essas marcas Essas conquistas Que esse mês De novembro Coloca Sobre a gente E a gente Tem que Continuar A nossa missão Então é isso Fiquem atentos Que hoje Inicia O Alumiô A gente está Comemorando O nosso Terceiro ano De resistência Vamos pedir A São João Cosme e Damião Para nos ajudar Quero o apito Do engenho De flores Chamando Para iluminar Eu vi Lamparino Iluminar Obrigado Viu gente Que tenhamos aí Um fim de semana Cheio de luz Positividades Vamos resistir Vamos resistir Que a gente Vai vencer Esse ano Todos vocês Que estão Em cada um No seu cantinho Em sua cidade Em seu país Em seu continente É preciso que a gente Continue E vamos Seguir Em frente Obrigado Para vocês Tudo Oteio Tchau 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 Tchau